O senhor do Catirinho, o Scria tá na pista, entendeu? Caúco, nós aqui, milícia é nada, aqui é o Scria. Faltam só os jets, pra ficar bonitão. Sua, amanhã tem mais. Giro de notícias, visão das comunidades. Terça-feira, dia 16 de julho, o Comando Vermelho invadiu a comunidade do Catiri, em Bangu, dominado pela milícia. Houve um intenso tiroteio, e os milicianos recuaram. Até então, não se sabe exatamente quem está no miolo, porém, o traficante responsável é o bandido de vulgo gadernal. O mesmo proibiu a circulação de moto taxista enquanto a guerra não acabar. Já no Capoeira, na Zona Oeste, milicianos do bonde do Zinho desafiam o Comando Vermelho, pois o CV tenta tomar a comunidade há alguns meses. Já na Taquara, em Jacarepaguá, um ex-miliciano do bonde do Damião foi preso na penha. Ele tinha pulado para o Comando Vermelho, mas não durou muito tempo. E em Belfort Roxo, o traficante conhecido como Jogador, um dos chefes do TCP no Gogó da Ema, foi morto após bater de frente com a polícia. Já o seu segurança, conhecido como Cheiradão, foi preso. Bom, esse foi as notícias rápidas do dia.